Salve galera, beleza? Espero que você esteja bem. Galera, é o seguinte, vou falar pra vocês de uma plataforma de torneios de jogos online chamada EPUZE. Você já viu aqui na live. O que eu tô oferecendo pra vocês hoje? 150 códigos aqui pra você jogar todas essas competições. São 150 promo codes aqui. É o seguinte rapaziada, o código é FRTT na EPUZE. Vou mostrar aqui pra vocês a plataforma. Pra quem ainda não conhece, vou mostrar a plataforma pra vocês. Vou abrir aqui o site. Então você vem aqui, dá uma navegada, mas você vai encontrar filtrado por Valorant. Aí você vai ver os torneios. E aí prestem atenção no que eu vou falar. Todo dia tem um torneio de 50 dólares, certo? De 5x5. Também tem um torneio de 1 contra 1, que essa inscrição é gratuita, valendo mil tokens que você pode utilizar. E o 5x5 valendo 100 dólares, que a inscrição é Prime. Ah, mas como é que eu tenho essa inscrição? Com esse promo code FRTT na EPUZE, você vai ter. E aí você vai se inscrever. Beleza? Vou colocar na descrição também os torneios. Aí você dá uma olhada, adiciona tudo. E conhece e me fala na live se tiver alguma dúvida. Tamo junto, é nóis. Men, e aí? E aí? Que elo você tá? Agora eu tô Platinum. Platinum. E o que você acha? Você veio da onde? Que elo que você começou? O primeiro ato eu já joguei, daí eu peguei gold, daí eu parei... Faz quanto tempo aí, Sansa? Ah, o primeiro ato de todos. Ah, tá. É o quê? Dois anos. Eu parei um pouco de jogar, daí eu voltei e fiquei tipo ouro, platina. Daí no ato passado eu peguei diamante e foi o máximo. Certo. O wall não tá ativado, eu tô certeza que vai falar assim. Você joga de jet? Geralmente sim, eu tava tentando jogar mais flex, mas geralmente é de jet. Ou duelista. Reise. Ele só jogou, ainda bem. Média de tempo de trajeto completo de rede. Por que você deixa esse gráfico lá na direita? Ô, Fizinho, valeu para os 16 meses. Específico, né? Vai ser B. Tem céu. Mas eu tô medo da... Passou, passou. Ele deu o que é que é isso. Fanta de paçoca. Ó, Fanta de... Fanta de paçoca, ridículo. Corsa. A Rebelde, água de coco. Sonic bom. Eu tava jogando com a Rebelde e água de coco nessa partida. Você tava jogando com a Rebelde e água de coco? É, Rebelde é minha esposa. Rebelde, sua esposa e água de coco? É um amigo. Sua esposa tá no mesmo elo que você? Sim. Ela tá qual é? Qual o patente? Agora ela tá Gold, acho. Vai ser jogou um junto? Sim. Ah, legal isso, né? Porra, da hora, hein? Da hora jogar com a esposa. Caraca, que da hora, cara. Passou pra direita. Um. Eles tem bagulho, hein? Coitado. Pegou um. Pegou dois. Ah, 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 ah. É, pegou dois. Caralho, mas... Caralho, mas você tem uns lances de gênio e do nada. Pau, 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 pau. É, acontece. Acontece. Vocês tão jogando um do lado do outro ainda? Sim, é. Que da hora. Porra, da hora. Isso aí é meta de relacionamento. Jogar Valorant junto e... Porra, do lado do outro e... Porra, que da hora. Você tá platina mesmo? Você tá de palhaçada. Tô, mano. Você nem joga essa p***, mano. Acho que sim, já. Você nem joga esse jogo, mano. Você nem joga. Jogo, sim. Você deu mais bala que... Até agora você já deu mais bala que todo mundo que tava aqui no acidente imortal, velho. É esses platina que entram na fila de vocês, né? Tá duo com a esposa e tá jogando no platina e nem joga o jogo. Abre o jogo uma vez por mês. Olha o que acontece. Olha o que acontece. São esses platina. Você joga todo dia. Então vamos assistir até o final. 110, né, gente? Excel. Voltamos para o platina. Voltamos para o platina, gente. Por um segundo a gente tinha esquecido, agora voltamos. Pois é, no deal. É insta arrependimento. Você olha, você abriu bem, hein? O cara ainda te deu essa porrada. Você abriu bem pra caramba. Você abriu bem pra caramba. Ele ia te matar sempre, porque você abriu bem e ele atirou bem. Tá, pessoal? Vou dar um chill. Eu vou perguntar. Vou perguntar. Isso é importante. Nesse frame aqui, o que você devia ter feito? Nesse aqui, na real. Calma, né? Um pouco antes. Olha para o deal. E aí, indo pra frente? Sei lá. Por causa do outro. Indo pra frente. E, mano, aqui tem duas saídas. Botão direito na boca dele e desce pra esquerda. Começa a treinar essa mecânica, tá? Botão direito, desce pra esquerda. Reposiciona. Ou abre pulando e passando a faca nele. Parado aqui, que nem aquele boneco que fica balançando no posto com o ar embaixo. Não é uma opção. Coisa boa, hein, mano? Coisa boa. Você pensa muito rápido, mano. Pro seu elo. Não tô zoando. É sério isso. Você pensa muito bem pro seu elo. Se você assistir um round, parece outro jogador, velho. Tem certeza que a sua esposa não tá jogando. Aí você joga. Tá ligado, tá ligado. Tô achando que vocês tão revezando de PC aí. E ela que tá amassando. Tem que dar amassando. Eu vou dar aqui, Sheila. Tem um ult. Tem um ult. Você jogar recuado aí. Aí vambora. Tem na smoke em cima aí. Ai. Boa. Aí você mata 100%. Impossível resistir. Boa. Spike plantada. Vou jogar B de Operator. A rotação dele, Sheila. Mira ele subindo. Vai passar mais um. Bom tiro. Vai pegar. Subiu um cara agora em 3, 2, 1. Boa. Tá sem bala. Boa. Um bomb. Vai abrir o ramp. 3, 2, 1. O que é que tá dentro do bomb? Vem. Aqui troca a arma e vai pro bomb. Troca a arma e vai pro bomb. Quer guardar? Sei lá. Eu não achei a arma ali. Ai, tinha uma arma atrás do homem. Boa decisão aqui. Você pensa muito rápido. Papo reto. Você toma umas decisões corretas assim. Mas é porque às vezes também você dá umas miradas. Sei lá. Tem que... Você tá amassando, mano. Nossa, o homem deu... Você é o elo, na real. Tô ouvindo também. Jogou certo. Tira e fecha. Cara, coisa boa aqui. Só o gameplay é boa. Ele tem algum lugar. Tá no bom... Na oportunidade. Mas quando que você usa essa ult? Então, acho que nesse jogo não rolou, não. Ah, não rolou. Muito. Porque, tipo assim... Eu puxaria a faca, tá? Nessa situação. Porque eu acho que é uma situação com muita pressão e... Esmocar da boca. Não sei. Eu acho que eu lutava. Eu pensei muito nisso agora. Tipo, no meio da... Tenta rolando. Eu pensei... Ah, puxaria a faca aqui. E quando eu escutei esse homem lutando... Eu talvez sairia correndo atrás do homem pela base. E se não tivesse base, provavelmente ia falar... Cuidado do homem lutado do base CT, tá ligado? Porque ali... Esse é o risco, tá ligado? Esse é o risco do round... O Fanta de paçoca... É um grande risco aí. Ele é um grande... Bom, mas... Sua decisão também não foi ruim não. Ah, é só puxar o ult aqui, hein. E vai. Muita, gente. É o ult. Mata esse meio, véi. Ah. Temos aqui um problema de... Você parou a mira na cabeça. O que você fez, mano? Deixa eu olhar aqui no 025. Ah, ah. Mas aí ele andou. Ele andou. É, de costas é mais difícil, pô. Gente, a culpa não é dele, mano. A culpa não é dele. Olha, você viu isso? Tem dois problemas aqui. De costas é mais difícil. E segundo que ele andou. Mano, o Fanta de paçoca... Ele desviou inconscientemente. Ele foi pra frente. Inconscientemente. Então esse dá pra relevar. Deixa eu ver o resto das facas. Tá. Talvez o resto não, mas... Bom, a Spectre vai lá e acerta, né. É o ult. Aí, vambora. Enchido superior. Eles não tem jogo. Boa posição sua aí das costas. Tem um cara olhando. Ai. Goste na miada, tá? O cara tava esbilhando o caralho ali. Ah, faz parte ali também. Foi pro CT, a Jett. Gente, esse ela é um negócio muito louco, né? O duelista... Foi pro CT. O duelista... Ele tá no bombe, ó. A Jett está no bombe. O duelista, ele abandonou o homem no céu. E você viu ela, sentou o dedo no homem e a Jett não se pronunciou. Ele só voltou para a base de CT e falou... Este problema não é meu. Eu quero que você se... Foi pro CT, né, Jett? E voltou. Optou por não ajudar o time. E ele está de duelista. Jett. Você morreu pro... Esse rush de base foi muito troll, tá? Olhando pra esquerda. Você já tinha um round de ganho pra você, mais ou menos, né? Seu time ganhou. Mas tipo assim, você já tinha um round de ganho, mais ou menos. Essa furada base, ela nunca é boa, tá? Eu acho que se você fica ali embaixo da plataforma, você ainda mata mais um, certeza. Tá ligado? Puxando base, você fica... Você entra num combate onde você está em desvantagem e você pode devolver a vantagem. Pensa sempre em devolver em vantagem. Aqui você podia... Você devolveu a vantagem pros caras, né? Gente, mas o que esse homem está fazendo aqui? Gente, gente. Gente. Não, esse... Esse cara só pode ser ator, velho. Porque... O que ele está fazendo aí? O que aconteceu? Ele queria jogar o bichinho dele. Meu Deus. Não é possível, gente. No jogo de vocês, a galera também faz isso no Platina? Não é possível, mano. E, mano, o pior de tudo é que esse cara vai morrer. Ele vai xingar o time ainda e falar... Pô, ninguém tem ninguém mirando o meio. Gente, mas é o crime do crime. Ele está de vandal, gente. Ele está de vandal. Ele está abrindo de faca na mão com o time atropelando o meio. Atropelando o meio. Esse cara está jogando para outro time, pô. Ele deu a vandal de graça, velho. Cara, eu vou falar... Esse dash aí... Cara, faz umas coisas diferentes, tá, mano? E esse dash é bom. Ele é bom pro meu elo. Esse dash. Pro meu elo, esse dash é bom. Por quê? Porque ele tira muito a mira dos caras que estão embaixo mirando de cima para baixo. E aí, o cara que vem no trade atrás, ele chega somando muito forte, sabe? Porque esse dash aí... Esse dash que você deu, ó. Prezenzão. Você está no meio da smoke aqui. E o que pode estar acontecendo aqui... O homem pode estar mirando de baixo para cima, embaixo da corda também. Ou na caixa marrom ali. E quando você dasha para a direita, para a esquerda... Ele vai ter que ou arrastar a mira para a direita... Ou colocar a mira para as costas. Se ele está no pilar fechado... Que ele não vai estar no pilar fechado. Porque não existe isso. Ele te mata. Mas o cara da garagem também... Normalmente, se o cara dominou a garagem, ele te mata também. Ele não te mata também. Porque às vezes o cara sabe que está levando pressão na B e come garagem. Então, esse dash... Eu sei que você fez na intuição de só entrar para o bombe, para a esquerda. Mas ele faz muito sentido, tá ligado? Não é troll, sabe? Tipo, fica aberto para o sentinela CT. Normalmente, quem segura o bombe é o homem, né? E o céu já morreu. Só tem um âncora no bombe. Não tem como ter um base CT. É o que eu estou pensando aqui, tá? Não faz muito sentido. O Igor, que perguntou. Porque é um atropelo, mano. Morreu o seu muito rápido. Não tem... Não tem... Olha, não tem fast rotate base. Não vai ter, mano. O único que pode ter é um homem em garagem no fundo do bombe. Vai ter ele aí? Cadê ele? Cadê o homem? O homem nem estava aí. Era um... Era um gecko segurando o solo sozinho e ninguém na B. Não, ele está em garagem sim. O cara da B está em garagem. Olha ele ali. Enfim, ele comeu garagem. Enfim. O cara da B, né? Tem dois garagens. 140 na... É, aqui você é morro. Foi para o outro lado? Deixa ele descobrir agora. Essa abertura de pixel aqui estava legal até você abrir. Até você abrir que nem um touro. Aqui você está querendo abrir muito de uma vez, está ligado? É aquele... Eu falo sempre isso. Se você abrisse blocado aqui, abre esquerda, abre base e abre encostado. Aí você não tomaria essa porrada. Mas como você abriu correndo para a esquerda, não abriu em bloco. Aqui você abre... Aqui você, está vendo? Espera atenção. Aqui você abre em bloco, bloco. Vai abrindo aqui bloco, bloco. Fecha. Aí em bloco. Abriu para a esquerda em bloco. Fecha em bloco também. E aí você abre que nem um touro. E aí, para o cara que está te vendo correndo, abrindo, andando para a esquerda, é muito fácil matar, mano. Essas kills são muito fáceis. Você matou todo mundo que estava correndo, andando para o lado. Você matou todo mundo. Então você sabe como é que é fácil. Então, se você sabe que é fácil morrer desse jeito, matar desse jeito, morrer igual. O cara não tem muito trabalho aqui. Ele só dá um tiro na sua cara. Ele é platina, mas ele consegue mirar tranquilamente no cara abrindo desse jeito. Tipo, é um... Se você abre firme, ele não mata. Aqui você consegue enxergar que você deu uma chapada, né? Sim. Tipo, a entrada foi meio desconexa. As coisas... As coisas meio que se perderam. Não teve muito sentido. Minha ideia era pular, mas... Subir na... Pular na modulha da... No batente da badeira ali em cima, né? Pixa do CT. Pode parecer meme, tá? Mas, ó... Se você quer realmente subir ali desse jeito que você quer, você faz um smoke ali, um one way, tabelando quase no finalzinho da placa, virando no bombe, e faz up draft dash ali. Sem ser aquele que você dá... Sobe e vai reto. Ou que você vai de barriga, sabe? E sobe. Porque aí você não toma do céu ainda. Porque quando você taca aquele tabelado mais pra cima, o céu ainda não te enxerga. E você pode tomar do cara do bombe mesmo assim. É arriscado, é arriscado. Mas... Eu tô te dando uma solução, assim, pro que você quer fazer, talvez. Agora seria um bom tempo pra você comer CT, tá? Ah, agora seria um bom round pra você comer CT, mas... É, cê sabe que cê... Cara, aí cê sabe que cê vai morrer. E mesmo assim você não sai daí. Tá com medo. Mas se você mesmo tá sentindo que a posição é ruim, sai dela, mano. Porque ela é ruim mesmo, tá? Ela é ruim. Bangar, calma aí. Medasmoke! Ai, caralho. Vai pegar ela, vai pegar ela. Valeu, Seji. Perda, não? Não? Tá no bombe, eu tô... Perda, não? O que a gente falou aqui? Lembra que eu te falei, né? Ele te matou igual, porque você abriu que nem um touro. Aqui talvez seria mais difícil você ter o feeling de que tem um cara no bombe. Mas, é... Abre mais blocadinho, sabe? Não abre tipo... Full W. É muito fácil matar quem abre full W. É muito fácil. Tá no bombe, atrás pra... Sem... Aberto Dash, provavelmente. Sim. Céu. Mano, olhando o jogo, o que você acha que você mudaria aqui? Acho que comunicação, eu comunico muito pouco, tipo, eu fico muito concentrado no jogo, tipo, às vezes eu não falo nada, tipo, os caras estão entrando bomba e eu não falo nada, porque eu fico muito cansado. Pior que eu não achei que você não comunicou pouco, você fala até, mas podia ser melhor sim, você tá certo, tipo, em alguns momentos você sabe jogar, mano, o jogo, e você tá num elo que você não deveria estar. Já tô te falando aqui que você não deveria estar platina, você deveria estar dima, e você sabe, as decisões que você toma já são superiores ao seu elo. Você sabe o que é certo, você sabe como deve entrar no mapa, você sabe, tipo, as coisas, só que você joga só no seu próprio jogo mesmo, se você desse calls você subia a certeza, mano. Dá pra saber que você sabe o que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, você não entra, você não tá perdido, tá ligado? A gente viu hoje pessoas que estão perdidas no mapa, andando por aí, você não está perdido, você sabe o que você tá fazendo, você sabe onde você tem que entrar. Só que você tem que chamar o seu time também pra ir junto com você. É, o que mais você acha que tem que melhorar? Acho que mira, tem que treinar mais mira, tipo, eu não jogo mata-mata, quase nunca, eu já chego e vou jogar. Sua mira é muito boa já, pro seu elo, você devia estar diamante já, com essa mira. Mas, podia ser melhor, mas até quando você pina, você vai lá e reajusta, então... Sabe por que você reajusta, né? Porque você tá no platina, dá tempo de você corrigir a merda. Mas, depois, não dá mais tempo. É, com essa galera, você consegue ainda reajustar a mira, porque você tem muita mira pra esse elo, e você é pina, e você fala, opa, estou pinando muito, vou lá corrigir. Entendeu? Mas, num diamante, o cara te dá a porrada e fica por isso mesmo, você não volta, você não volta, você não volta, você não tem tempo de fazer essa correção. Mas, que mais? Eu não sei. Cara... O que você acha? Eu acho que, mecanicamente, de jet, tá faltando. E, eu não sei o que acontece, às vezes, que você dá um apagão e você atira parado. Eu não sei o que acontece. Tipo, eu sei que você, em algumas trocações, você atira e agacha, em uma outra, você atira e se movimenta. Mas, tem algumas trocações que dá um blackout, que você, parece que alguém tá puxando sua perna e você não se mexe. E atira até o final parado. Fazer mais AD-AD? É que o AD-AD você nem faz, né? Na real. Aham. O AD de verdade você não faz. Você, se você incluir o AD-AD no seu jogo, você sobe do diamante em 24 horas, pro diamante. Você colocar o AD-AD no seu jogo. Porque, quando você pegar a afinidade com a mecânica, eles não te matam mais. Nesse elo, a galera não consegue matar o cara que faz AD-AD bem. E você já tem mira. Você posiciona a mira bem. Você tem um reflexo rápido. É bem responsível. Sabe os piques certos. Sabe se movimentar no mapa. Sabe rotacionar. Sabe o que eles erram. Quando você não tomar mais um tiro desses caras e abrir pixel blocado, que é em fase, tipo certinho. Abre uma parte, abre outra. Mas isso rápido. E vai abrindo duro. Sempre todas as aberturas. Os caras não vão te parar mais não. Você vai deitar 40 bonecos, 35 bonecos e você vai subir inevitavelmente. Tá ligado? Você tem tudo pra subir, mano. Só que você tem que só treinar mais um pouco isso que eu tô te falando. O que vai mais mudar o seu jogo pra eles nunca mais te matar é o AD, mano. Eles não matam mais. Você para aí. Você vai evoluir muito. Você vai ver. Começa a atirar no... Treina. Faz um mata-matazinho. Começa a treinar no AD ou tiro. Os caras não vão acertar um tiro em você. Eles vão agachar toda hora atirando na sua frente. Você vai dar uma porrada na cara dos caras agachados. Vai entrar no bomba e ganhar espaço. Vai abrir o jogo. Tal. A sua esposa falou que o que muda no seu jogo é ela. É nada. É nada. Ela me carrega vários jogos. Então, o negócio é que ele deve jogar até melhor porque tá jogando com você. Porque jogar com os caras tóxicos é bem pior, né? Pô, tá jogando com a esposa, mano. Pô, se pinar tá em casa, né? É isso. Eu acho que você vai, mano. Você vai começar a arrepiar, mano. Quando você pegar a mecânica do AD, você vai arrepiar. Direito, vamos lá. Se inscreva noemi. E aí 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 E aí